A popularidade do Trump, apesar de toda essa confusão, não foi abalada. O presidente Donald Trump, nesse momento, ele se apresentou no júri e aqui nos Estados Unidos você se apresenta perante um juiz, é lida todos os crimes, as investigações que são levantadas contra você e você vai e se pronuncia guilty or not guilty. Então, as charges são levadas até você. Você se apresenta perante um juiz, então o presidente Donald Trump foi hoje num juiz em Miami, na Flórida, se apresentou um juiz e diante do juiz federal foi colocado em sua frente todos os crimes que ele é acusado. São 37 crimes, aquele negócio lá dos documentos sigilosos e etc e tal. Então, o presidente Donald Trump ouviu todas as acusações. O juiz perguntou, de acusação, blá, 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 blá. Presidente Donald Trump, o senhor vê como usa essa forma. Ele vai, not guilty. Counting, blá, 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 blá. Presidente Donald Trump, você vê, not guilty. Então, foi fazendo. Então, o presidente disse que não é culpado de nenhuma das coisas que foram apresentadas contra ele. Então, esse momento, ele já saiu da corte federal, já está em sua casa. Mas o que aconteceu agora nos Estados Unidos. Vamos ver o que ele fala aqui no Brasil sobre isso. Trump, apesar de toda essa confusão, não foi abalada. Tem uma pesquisa feita pela Reuters mostrando que 81% dos eleitores republicanos avaliam que as acusações têm motivação política e que mais de 40% preferem o ex-presidente a qualquer outro candidato republicano. Te pergunto se esse novo julgamento pode trazer alguma reviravolta nesse cenário ou se esse processo de vitimização do Trump vai se tornar ainda mais forte daqui para frente e pode beneficiá-lo ainda mais. Pois é, Tralha. Imagino que essa seja a pergunta que estão se fazendo os adversários do Trump dentro do próprio partido republicano. Boa noite a você, boa noite a Raquel, é você, assinante, que acompanha a gente aqui na edição das seis. Porque até agora, Donald Trump tem demonstrado uma impressionante resiliência como figura política, porque ele domina claramente ainda o partido republicano. A gente viu aí a pesquisa feita a partir da sexta-feira, né? Essa notícia do indiciamento dele que vai acontecer amanhã saiu na quinta-feira, e na sexta-feira a Reuters, junto com o Instituto Ipsos, começou a fazer uma pesquisa que mostra isso. Os republicanos, em sua vasta maioria, acham, acreditam que as acusações têm motivações políticas. E não adianta, aparentemente, mostrar caixas de documentos, documentos secretos ou ultra-secretos, documentos que poderiam comprometer a segurança nacional. Nada disso parece incomodar, tanto assim, os eleitores republicanos saudosistas do ex-presidente Donald Trump. Nem a eles, nem tampouco, dentro do partido, os integrantes do partido parlamentares, governadores, que ainda, em sua maioria, apoiam ainda Donald Trump e a ideia de uma volta à Casa Branca. A gente sabe que o principal concorrente dele, o principal competidor dentro do partido, é o Ron DeSantis, o governador da Flórida, que chega a ser, em várias questões, ainda mais conservador, ainda mais radical à direita do que Donald Trump. Ele tem, no máximo, nas melhores pesquisas para ele, por volta de 20% das intenções. A questão é saber se o desgaste não vai começar, em algum momento, a aparecer também para esses apoiadores do Partido Republicano. Aqui nós temos uma pessoa da Globo, né? Então, esperar que alguém da Globo tenha conhecimento da política brasileira ou americana é você... é muita expectativa em cima de uma pessoa, né? Não sejamos injustos, né? Ele trabalha na Globo. Então, o que acontece? Aqui ele fala algumas coisas que eu vou ter que corrigi-lo, né? Que ele não entende. Ele diz, de uma maneira sarcástica, ou até mesmo, de uma maneira assim, querendo zoar o trumpista, o cara da direita, o conservador, ele diz que mesmo com todas as provas, caixas de documentos, tudo isso, e eles continuam acreditando no presidente Donald Trump. Por que será? Por que será que... Pensa comigo. O governo Biden está criminalizando o presidente Donald Trump por o presidente ter levado documentos sigilosos para a sua casa. Esse é o crime que ele cometeu. Então, ele agora, hoje, nesse momento, estava presente na corte, falando sobre isso. Vou botar essa matéria aqui em português. Acusação de Trump empurra Biden para um território sem precedentes. O principal adversário de Biden está sendo processado pelo Departamento de Justiça de Biden. Uma dinâmica altamente sensível, que já é forragem para os republicanos. Vamos entender. Para complicar ainda mais o político, o presidente enfrenta sua própria investigação pelo procurador especial Robert Ruh, que está investigando as alegações de que Biden também manuseou documentos confidenciais de maneira inadequada. O caso... Olha aí. Então, aqui está a resposta para você. O Biden... O Biden... Para complicar ainda mais a política, o presidente enfrenta sua própria investigação pelo procurador especial Robert Ruh, que está investigando as alegações que Biden também manuseou documentos confidenciais de maneira inadequada. Ou seja... Pera aí. Por que o povo americano, eles estão juntos com o Trump? Dizendo que é uma perseguição. Porque se o que o presidente Donald Trump fez foi um crime, o Biden fez a mesma coisa. Por que não está investigando o Biden? O Biden também tinha documentos sigilosos. Biden tinha documentos sigilosos desde a época que era vice-presidente. O Biden perdeu documentos sigilosos na rua da Irlanda, quando ele estava na Europa. Foi encontrado na garagem do Biden, uma garagem velha e aberta, caixas e caixas de documentos sigilosos. Então, se o que o presidente Donald Trump fez é crime e está sendo investigado, a pergunta que tem a população americana é por que o Biden não está sendo investigado pela mesma coisa? Então, é por isso que as pessoas nos Estados Unidos, com toda a razão, acreditam que é uma perseguição política. Porque é o governo Biden investigando o Trump que cometeu o mesmo erro que o próprio Biden. qual a diferença? O Trump está sendo questionado, o Biden não. Por isso que a gente tem essas dúvidas. Então, é complicado. É complicado a gente não conseguir ver o que está na nossa cara. Então, é uma óbvia perseguição. Agora, você fala assim, Fábio, mas qual a diferença no caso do Brasil e dos Estados Unidos? O presidente Bolsonaro vai ficar, provavelmente, inelegível. Nós sabemos disso, infelizmente. Bolsonaro tem 16 acusações contra ele, uma agora no dia 22, e, provavelmente, o Bolsonaro não conseguirá escapar ileso e vai acabar ficando inelegível. Isso é uma coisa triste, mas é uma realidade que nós temos que enfrentar. A diferença do Bolsonaro e do Trump é que nos Estados Unidos não existe uma lei da ficha suja. Então, mesmo o presidente Donald Trump sendo acusado de toda essa sacanagem e mesmo sendo condenado por toda essa sacanagem, ele, no caso, vai continuar como candidato e pode se tornar presidente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, mesmo você sendo réu, você pode se eleger como presidente. Não existe isso. Entendeu? E eu falei várias vezes sobre isso, que no Brasil, esse negócio das pessoas quererem mais leis, mais leis, mais leis, elas sempre prejudicam o conservador. O conservador não quer mais leis. O conservador quer menos leis. Enquanto mais leis é mais poder ao Estado e menos poder ao povo. Ainda que quando você votou no plebiscito para criar essa lei, você achou que era uma lei boa que ia prender bandido ou não deixar bandido se eleger, você acabou dando para o nosso inimigo o poder de deixar o presidente honesto, inelegível e o bandido elegível. Inacreditável. Um país sano, um país onde a população está saudável, não precisa ter uma lei que proíba você votar por alguém que seja réu. Não existe essa lei. Porque cada pessoa ela tem a capacidade de determinar se essa pessoa realmente roubou ou não. Já no Brasil, o cara que roubou ele é presidente e o cara que é inocente vai ficar inelegível. No Brasil, a Dilma que foi impeachment e na nossa Constituição diz que alguém impeachment ele perde a ineligibilidade por oito anos, ela continuou elegível. E Bolsonaro que não fez nada ficará inelegível. Entenda isso. Durma com esse barulho. Não dá para dormir. Não dá para dormir com esse barulho. Tá bom? Fala, meus queridos. É sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos a 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às quatro horas da tarde. E no Vida Gringa que é esse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela. Você pode nos ajudar e compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço. o Pix. E aí E aí o Pix. Obrigado.